O que é a propaganda disso? Vamos lá. Toda vez que se fala em reforma da Previdência, as pessoas ficam paralisadas, mas não tem porquê. O que vamos fazer de mais importante é combater privilégios. Tem muita gente no Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. Com a reforma, a idade mínima para se aposentar vai aumentar aos poucos. Só daqui a 20 anos, a idade para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Para pessoas com deficiência e idosos que recebem esse benefício, a reforma da Previdência não muda nada. E também não muda nada para os trabalhadores rurais. Com a reforma, servidores públicos ou não terão regras equivalentes. A nossa maior preocupação é manter aposentadorias e pensões sendo pagas em dia. Para isso, temos que cortar os privilégios. O Brasil vai ter mais recursos para cuidar da saúde, da educação e da segurança de todos. Gente, é isso aqui que está sendo repetido ao Dinausio, que a CNI, que a Fiesp, que todas as entidades patronais em uníssono estão dizendo. Nós vamos tomar uma atitude. A fiscalização, a Anfip junto com a Fena Física, eu estou procurando o Charles, não achei, mas já estamos aqui com o representante. Nós estamos convidando as entidades que quiserem e façam isso publicamente. Nós vamos entrar na justiça. Nós vamos tirar essa propaganda do ar. Tem muita fé em Deus que conseguiremos, que ainda há juízes, tenho certeza, e temos alguns presentes aqui no Brasil. Então, convido a todos que quiserem ter conhecimento, ainda durante o dia de amanhã, a nos procurarem, que a gente está disposto a engrossar e ter o maior número possível de entidades juntas para barrar esse absurdo. O absurdo é isso aqui, essa propaganda oficial do governo.